E vem de sofrência Repertório novo, boteco das amigas E essa é pra machucar os corações E com a gente, vem Em nome de Céus Oliveira Será que é a chifra nação Só sucesso, pá Juntia, coração Música Música No meu coração falta você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e já me dominou Nem que eu queira não consigo te esquecer o amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto, minha vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer e nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Eu preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Pra te falar O quanto eu amo você Chama Quero cachaça, animato Me ver, papai No meu coração falta você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e já me dominou Nem que eu queira não consigo te esquecer, amor Se você não posso respirar É que eu te amo tanto, minha vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer e nem pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero você Mas me falta coragem Mas me falta coragem Pra te falar O quanto eu amo você Amo você, quero você Amo você, quero você Mas me falta coragem Mas me falta coragem Pra te falar O quanto eu amo você Alô Martins, MP3, HD, divulgações Tamo junto Bota a boteca pra tocar no paredão Murequinhos Depressão O quanto eu amo você Matem-me, 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 matem-me Buscamos ser libertosa Acabou, outra vez Foi cena repetida Um tchau, com gosto de ficar Me chamaram aqui pra sair Nem no clima eu tô Mas só de raiva eu vou Meu coração neia Mas só que a teimosia Chegou em mim e parou Parou Na primeira boca eu senti remorso Beijando mal de propósito Tô sendo pra acabar Que o nível ia começar Um dez beijos de roupa Não fala metade do seu No canto da boca Imagina na boca Dez beijos de roupa Não causa efeito de quando Me abraça com roupa Imagina sem roupa Dez beijos de roupa Não fala metade do seu No canto da boca Imagina sem roupa Dez beijos de roupa Não causa efeito de quando Me abraça com roupa Imagina sem roupa Acabou, outra vez foi cena repetida um tchau Com gosto de ficar, me chamaram aqui pra sair Nem no clima eu tô, mas só de raiva eu vou Meu coração nem ia, mas só que a teimosia chegou e me parou Paro na primeira boca, senti remorso, brinjando mal de propósito Tô sendo pra cá, pô, que eu nem devia começar Um dez beijos de roupa, não vale a metade do seu no canto da boca Imagina na boca, dez beijos de roupa, não causa o efeito de quando me abraço com roupa Imagina sem roupa, dez beijos de roupa, não vale a metade do seu no canto da boca Imagina na boca, dez beijos de roupa, não causa o efeito de roupa Quando me abraço com roupa, imagina sem roupa Para borrar, para ver esse beijos de roupa, esse pai dá pressão em Panaíba Esse banco não me mata Vai, 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 balança pro papai Repertório novo Só sucesso E ela só quer encontrar um coração partido Que também já tinha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela E virar a nossa vida muito mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Quem quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido de dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você vem aqui buscar Te prometo não, te prometo é nada Não tem sentido de dar casa, comida e roupa lavada Eu quero se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mentinho com o seu mentinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com um beijo Oh, 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 oh Teste numa parrada Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas Pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de fusão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dói em São Paulo, dói em Natal Minha amiga Gigi Flores e Limitores Brasil É pressão, é pressão A loja é 15 Fala, Bruninho Vem! Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de novo A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de fusão É tudo diferente Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Você no norte, eu no sul O céu é cinza, o outro azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Dói em São Paulo Tem big in meia Vem na pressão E a lição gravação Lopo quente como o sol É meu lençol Vida que não passa sem você Puxa o que custar, te quero Quando te encontrar, só quero Uma vida inteira pra te amar Olha a vida me levar, eu vou Querer sempre ter você, amor E o resto seja onde for Tudo que tu sentirá Tão vestido a novo como você E o resto só o tempo vai ver Tá justo, chameira na ponte, mas Tão vestido a mais Com vocês, bacião Amor vira pra copal Com vocês, bacanães Achei igual Se quer me der, tu vai me der Eu também, eu tô com você Eu sou a vontade de mim No trabalho, eu sei país No governo, eu sei país Onde a vida me levar, eu vou Querer sempre ter você, amor E o resto seja onde for Tudo que tu sentirá me ver Também sinta a dor por você E o resto só o tempo Sucesso vai! Tá justo, chameira na ponte, mas Tá na ponte, mas Com vocês, bacião Amor vira pra copal Com vocês, bacanães Existe igual Vão! Vão! Se quer me der, tu vai me der Eu também, eu tô com você Eu sou a vontade de mim Flutu a bola, eu sei país Tudo com medo, eu amar e ser feliz É 4x É 4x É 4x Eu sou a vontade de mim O seu olhar não nega quando a gente se encontra Você entra de cabeça e se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer, eu vou te dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ler toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca é seu Porque seu coração é meu Você olha no nega quando a gente se encontra Entra de cabeça e se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas você que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Que você tá beijando uma boca que não foi sua Tá abraçando um corpo que nunca foi seu Ele tá te unindo só pra te ver toda no ar Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direta com você Eu já imaginei sua reação Segurando minha mão O sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração E resistir o não E se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sogra Deixa eu ser amora do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa sua mãe virar minha sogra Deixa eu ser amora do seu pai Eu quero seu irmão como cunhado Eu só te peço isso e o resto eu vou atrás Deixa vai, deixa amor Oh, paixão Vem pro buteco mais estourado Eu tô na sua, né, Gui? Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direta com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Seu sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se resistir o não Vai se tornar um sim Então deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser amora do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser amora do seu pai Quero seu irmão como cunhado Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Pra fazer Oh, paixão Oh, neguinho Chorei O que é de tradução é César Lífero O teco dos amigas Novinha Você conhece o malhado? Novinha Você é uma flor Fido cabrudo se não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Você é especial Tanto pra mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Fica com você até o fim Você é minha donzela Minha princesa cinderela Cola com nós na tabela Mata e morro por ela Você é minha donzela Minha princesa cinderela Cola com nós na tabela Mata e morro por ela Novinha você é uma flor Uma flor Uma flor Novinha você é uma flor Uma flor Uma flor Vai! Novinha você é uma flor Fido cabrudo se não for Amarelo lembra ouro Ouro lembra ladrão Ladrão lembra você Que roubou meu coração Você é especial Tanto pra mim Tanto que eu te quero Tanto que eu te amo Fica com você até o fim Você é minha donzela Minha princesa cinderela Cola com nós na tabela Mata e morro por ela Você é minha donzela Minha princesa cinderela Cola com nós na tabela Mata e morro por ela Novinha você é uma flor Uma flor Uma flor Uma flor Novinha você é uma flor Uma flor Uma flor Meu patrão dela é no firmação Pode tocar papai que é sucesso Alô Tia, no Alexandre Parkinson, que ali são gravações Cavernas, Andes, Pequinhos, gravações Atene, gravações Quero sentir de novo O calor do teu corpo Colado no meu E aquele bem safado Que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume Do que você usa Mas Onde já moro de um encheu Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar pra mim Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já morou tudo no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar pra mim Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já morou tudo no meu lugar E se eu chorar Sabadeira Alô Fábio Moura É dia sete ou não é? Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume Do que você usava Tô com saudade até do cheiro Tô com saudade até do cheiro Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Gabriel e Vanessa Beijo Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar pra mim Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já morou tudo no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar pra mim Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já morou tudo no meu lugar Alô Fábio Barroso 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 Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Meu parceiro Fábio Cendês, o Moral do Centro Rui Top Eventos, Salvador Produções O Caluanzinho O nosso amor galejou Apanhou, apanhou que cansou Na minha cama cê faz tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Já foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Sinto em te dizer Mas eu já superei Eu já superei você E som de fogazões O Moral de Andaraí Bahia Foi, mas não é mais A minha notificação preferida Foi, mas não é mais A número um da minha vida Sinto em te dizer Mas eu já superei você Meus parceiros Alex, Lopes e Paulo Se liga no Pida Mel Góes, Diego Neves e Cendês O Moral de Adustina Toca doze Já doeu Mas hoje não dói mais Pirei Quando percebi que estava abandonado Ao te ver passando com aquele otário Será que já tá fazendo amor com ele? A culpa foi minha de tantas vezes mentir Te enganei demais Por isso teve o fim E sem você do lado Tá tudo errado Então faz assim Pode ficar com ele Que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com a minha vida de ex Então faz assim Pode ficar com ele Que eu vou cuidar de mim Vou esquecer tudo que a gente fez Estou me acostumando com a minha vida de ex E sem você do lado Tá tudo errado Tá tudo errado Então faz assim Alta e playboy Alta e playboy Vida de ex Pirei Pirei Quando percebi que estava abandonado Ao te ver passando com aquele otário Será que já tá fazendo amor com ele? A culpa foi minha de tantas vezes mentir Te enganei demais Te enganei demais Por isso teve o fim E sem você do fim E sem você do fim E sem você do lado Tá tudo errado Tá tudo errado Tá tudo errado Então faz assim Tirei 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 Altaí, pleba! Cicatrizou, mas tá doendo Por dentro, você não me aliviou Posso fingir que estou bem Mas os seus olhos não escondem de ninguém Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta E aquela niga Me diz como é que faz pra esquecer Aquela niga Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faz pra esquecer Aquela niga, aquela niga, aquela niga Cicatrizou, mas tá doendo Por dentro, você não me aliviou Posso fingir que estou bem Mas os seus olhos não escondem de ninguém Foi mal, mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa, desculpa Desculpa, mas eu não vou achar outra substituta Que aquela niga Que aquela niga Me diz como é que faz pra esquecer Aquela niga Eu tento, 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 mas não sai da minha cabeça Me diz como é que faz pra esquecer Me diz como é que faz pra esquecer Aquela niga, aquela niga, aquela niga Ae Dae 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 E aí Rizom Divulgações, o moral de Andaraí Bahia Que tá chegando sucesso Rizom Divulgações 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 Obrigado.